Derrota chata, derrota inesperada, não poderia se dizer, mas de um Flamengo hoje que parecia fora do tom, um meio de campo pouco criativo, um ataque pouco apareceu, um time meio até de certa maneira sonolento, previsível, e o Grêmio, de certa maneira, um time que parece ter entrado com um estilo de jogo que pode atrapalhar muito o Flamengo, se de repente alguns outros adversários copiarem, de querer picar o jogo o tempo inteiro, enfim. Marcão, a palavra está com você. Boa noite, senhor. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para todo mundo que está aí. Primeiramente, feliz aniversário, Ricardo Perrotas, meu irmão, toda a felicidade do mundo, cara, que Deus te abençoe hoje sempre. Obrigado. Cara, muito triste, muito decepcionado com o jogo de hoje, o Grêmio fez aquilo que está ao alcance do Grêmio fazer quando enfrenta o Flamengo, que é tentar travar, tentar diminuir o ritmo do jogo, tentar deixar o jogo lento, e o Grêmio foi primoroso nisso, desde o primeiro minuto do jogo, o Grêmio deixa o jogo lento, deixa o jogo picado, faz falta, para, demora para bater, falta, demora com as bolas paradas. E o Flamengo simplesmente foi passivo no jogo. O Flamengo em nenhum momento tentou acelerar o jogo. O Flamengo aceitou, o Flamengo aceitou a passividade do Grêmio, meio que naquela, cara, o Grêmio daqui a pouco a gente vai fazer um gol, vai dar tudo certo, daqui a pouco a gente ajeita esse jogo e vai dar tudo bom. O Flamengo teve algumas possibilidades de gol no primeiro tempo, não finalizou com perigo nenhuma vez, mas tiveram algumas jogadas boas ali, mas o Flamengo não foi nem sombra daquilo que já foi, não é nem sombra daquele time que a gente está acostumado a ver toda quarta, todo domingo, é um time que tem ímpeto, que tem vontade, que faz as jogadas acontecerem e tal. O Flamengo hoje foi totalmente, assim, o Flamengo hoje não foi o rascunho do time que vem sendo com o próprio Renato, né, vem sendo com o próprio Renato. O Flamengo hoje, cara, faz muito tempo que eu não vi o Flamengo ser tão improdutivo, ser tão ineficaz como foi no jogo de hoje. O Renato errou todas as substituições na minha visão, o Renato errou tudo hoje, né, então assim, a gente fala muito do Vitinho, a gente fala muito do Isla, a gente fala muito do Léo Pereira e hoje pra mim, tá na conta do Léo Pereira o gol do Borja, né, ele simplesmente larga o Borja e o Borja sobe nas costas dele e depois ele faz o pênalti que o Diego Alves acaba pegando, mas hoje o tão falado Renato, o oba-oba que tem em cima do Renato, hoje o Renato, mas ele caga do começo ao fim do jogo, assim, ele erra tudo, ele tem uma visão totalmente distorcida do jogo, ele consegue terminar o jogo com dois volantes e um amontoado de atacante lá na frente. Então assim, o nosso meio campo acaba com o Andres tentando fazer uma ligação e assim, inútil, né, e daqui a pouco ele tira o Andres, coloca o Thiago Maia e continua com um jogador tentando fazer essa ligação e assim, pra mim ele mexeu muito mal, teve muita gente muito mal no jogo, acho que fez uma partida boa só um jogador, né, depois mais pra frente a gente fala disso, mas hoje foi preocupante, porque teve um time que conseguiu desacelerar o ritmo do Flamengo e que o Flamengo simplesmente aceitou, o Flamengo aceitou o ritmo do Grêmio e aí depois no fim do jogo fica pedindo mais tempo, pra que pedir mais tempo? Pra jogar da forma passiva como jogou o jogo inteiro? Nem nos descontos, nem depois que o Diego Alves pegou o pênalti, o Flamengo se indignou a cara, vamos lá, vamos pra cima dos caras, o Flamengo em nenhum momento fez uma pressão no Grêmio, o Flamengo não conseguiu pressionar o Grêmio em nenhum momento do jogo, em nenhum momento do jogo, não teve uma pressão, sei lá, uma defesa, que o goleiro teve que ficar no chão fazendo uma cera, não teve, não teve esse momento no jogo, então assim, o Flamengo foi irreconhecível no jogo de hoje, é preocupante, tá, é preocupante, o Flamengo hoje não depende mais de si pra ser campeão brasileiro. Que partida tenebrosa, tenebrosa, tá, é, eu, eu, eu concordo que foi falha no gol do Léo Pereira, mas cara, dá pra gente, a gente não pode achar normal, tá, eu postei isso no meu Instagram, as pessoas falaram assim, ah, ele nunca sai, é normal, aquela bola ali, meu irmão, dava pro Diego, um goleiro normal dava pra dar o, sair numa bafa naquela bola, ele não sai em nenhuma, ele não sai, é isso, a gente já, a gente já constata que isso é normal, o goleiro do Internacional, o goleiro do Grêmio se machucou numa saída de bola, na mesma altura do gol que o Diego Alves, o Diego Alves tomou o gol, a gente tem que parar de achar, e a gente tem que começar a questionar isso, tá, eu sei que assim, ah não, é normal, a falha foi do Léo Pereira, foi falha pra caramba do Léo Pereira, concordo, mas, meu irmão, sai e abafa, vai no soco, acerta a porra do rosto do jogador, tromba com a porra do zagueiro, mas sai, irmão. Aí parece que, é o seguinte, esse tipo de bola, esse tipo de bola, se não tiver corte do zagueiro, é gol, aí fica fácil, meu irmão. Outra coisa, que partida horrorosa, e eu, se eu pudesse fazer uma pergunta pro Renato, eu ia falar da seguinte maneira, Renato Gaúcho, Rodrigo Bigode, do Sona Rubro Negra, como que você mantém o Isla como titular com essas partidas, e as últimas partidas do Mateuzinho são gigantescas? Como é que você consegue justificar isso? É porque o cara é jogador de seleção? É porque o cara é experiente? O que que você justifica? Porque é o seguinte, o que o Isla tava jogando, é, eu até faria um contexto de um Isla jogando esse futebol e tendo um Rodinei no banco, mas tem um menino que tá crescendo. E aí o meu problema é, eu não tô, eu tô com todo respeito, são três pontos, eu tô triste pra cá. Mas, meu irmão, são três pontos que eu recupero no campeonato brasileiro, que ainda tem todo o segundo turno pra frente. O meu problema é a porra do jogo do Barcelona. Eu vi um lateral que não consegue apoiar do outro lado também, que é a porra do Renê. Que, porra, entre nós, foi um dos menos piores também. Mas não consegue apoiar, não consegue fazer nada. Aí você vai pra zaga, hoje vou ser bem sincero, Léo Pereira, pra mim, ele teve um dia de Gustavo Henrique. Ele não jogou mal. Mas aí, meu irmão, você pega os lances capitais, tá a porra do Léo Pereira lá. E eu acho, mas você vai falar Rodrigo Caio, eu acho. Não era? Rodrigo Caio. No meio de campo, o Arão, pra mim, aquela partida, fez uma partida nota cinco e meio, seis. Mas eu queria falar do Andrés Pereira, cara. Ele chama responsabilidade. Mas, meu irmão, com todo respeito, o que o Andrés Pereira faz é o que a gente bate na porra do Diego. Recebe, toque do lado. Recebe, toque do lado. Recebe, gira, prende a bola, passa por um marcador, toque pro lado. É o que a gente reclama do Diego. Só que o Diego, o Diego, ele tem a porra de uma desculpa. O Diego já tá chegando a porra dos 40 anos de idade. Diego é mais velho do que o Perrota. Você tem uma desculpa, porra. E é mesmo. O menino novo, de 24 anos, ele toca na bola. Eu, sinceramente, hoje eu não vi nem falta de poder de marcação. Eu, talvez, alguém que falou isso na cabeça dele, hoje ele até correu. Ele tentou dar combate. Mas o meu problema, o que o jogador mais livre do Flamengo, o Andrés Pereira, recebia numa zona livre, ele não conseguia criar nada. Ele fazia a bola girar. Mas não conseguia criar nada. E aí eu fiquei um pouco decepcionado. E aí você vai pros pontos, uma partida tenebrosa. O Michael teve uma partida tenebrosa. Mas é o Michael, tá em crescimento. É a primeira oscilação do Michael, tal. O Vitinho cai entre nós. O Vitinho tinha que sair no intervalo. O Vitinho tinha que sair no intervalo. Agora, pra mim, a maior decepção do jogo se chama Gabigol. Se chama Gabigol. É nessas horas que eu quero ver o Gabigol chamando a responsabilidade de hoje. Eu não consegui. Eu vi ele prendendo bola, tombando e não conseguindo efetivamente reconstruir nada. As alterações, pra mim, foram horrorosas. O Thiago Maia deveria ter entrado no segundo tempo. Pra tentar esse combate de meio campo forte do Grêmio com meio campo mais sólido. Eu não vi isso. Entendeu? A entrada do Pedro com o Gabigol eu até entendo, mas não consegui. Eu, no começo, até critiquei a saída do Everton Ribeiro. Depois veio o Thiago Lai, o Rodrigo Lai, sei lá, o Lai Lai, que falou que o Everton Ribeiro já saiu botando gelo na coxa e tudo mais. Então, meu irmão, a prioridade é sempre o jogo Barcelona. Mas hoje, cara, se você pegar na real, não teve ousadia nenhuma. A última substituição, por todas as regras feitas, a última substituição com o placar de 1x0, tirando o André, o Thiago Maia, pra mim, é difícil. O futebol da sogra. É isso. Pô, meu irmão. Faz alguma coisa diferente. Bota pô. Não sei nem quem era. Bota o Lázaro. Tira o volante, bota o Lázaro. O pet hoje, o pet da transmissão, falou, cara, eu não faria isso. Tira o René. Tenta alguma coisa nova. Falta quatro. O Thiago Maia entrou faltando cinco minutos. Aí você tira o Andréas Pereira. Eu até acho que essa substituição poderia ser feita antes. Mas no final do jogo, você bota o Thiago Maia no lugar do Andréas Pereira, é achar que o resultado tá tudo bem. Lucas Geniz, muito obrigado, Lucas. Lá não tem como. Andréas não rende de segundo volante. E aí eu vou fazer uma pergunta, vou aproveitar e vou fazer uma pergunta de cima desse comentário do Lucas Geniz. Obrigado, Lucas. Que é o seguinte, se vocês tiveram a impressão também, de que de repente o Flamengo hoje não foi contundente, porque o último passe, principalmente o último passe, aquele que quebra a última linha, ou tenta pelo menos quebrar a última linha, esse passe não entrou em momento algum do jogo? Esse passe não entrou. Hoje esse passe não entrou em nenhum momento. E quando entrou, a gente também não finalizou, né? Entrou uma com... Por exemplo, tem uma com o Gabigol. O Gabigol fura de novo com a perna direita. Uma bola que vem em alta, ele fura e ele vai tentar dar um passo pro Michael. Entra uma na entrada da área com o Everton Ribeiro. Ele chuta na lua. E, cara, e entra a cabeçada do Léo Pereira, que é o único chute na direção do gol que o Flamengo dá em cento e tantos minutos, porque o segundo tempo tem 10, 12 minutos de acréscimo. Então, o único chute a gol do Flamengo, a única finalização no gol do Flamengo, é a cabeçada do Léo Pereira, tá? Tá no Sofa Score. É o único chute, a única finalização na direção do gol. O que é ridículo pra um time igual o Flamengo. A do Kennedy não valeu, não? A do Kennedy? Não, não. Qual a do Kennedy? Tem o Kennedy que ele levou pro lado direito. É, tem um chutezinho ali, né? Tem um chutezinho, tem um chute aí, cruzado, cruzado. Mas é que não era chute, né? Aquilo era um cruzamento, né? Era um cruzamento. O Sofa Score considerou como cruzamento. Cara, aqui no Sofa Score, ele considerou um chute no alvo, né? Então, eu não tô lembrado esse do Kennedy, não. Eu gostei do comentário aqui no chat do Adriano de Léo, O Kennedy foi um recuo. É, pode ser. Ah, é só lembrar mais um jogo onde cai entre nós, Gabigol fura, né? A entrevista do Renato Gaúcho hoje passa a ser histórica dentro de um contexto desse novo Flamengo. Porque se a gente parou pra criar um meme, perder a normal do Abel, a gente vai ter que falar do Renato. Isso tudo só por conta de uma derrota, e é mais triste, porque é uma porra de um cara que jogou aqui, irmão. Ele sabe o que é. E aí me entristece quando ele vira e fala assim, vamos perder outra. Tá bom, Renato. E se você perder pro Barcelona? E se você perder pro Barcelona e for eliminado? Vai vir esse mesmo contexto? Perder é normal? Perder não. A gente não vai ganhar todas. Tá bom, Renato. Você não vai ganhar todas. Mas vamos fazer o seguinte? Você perde os dois jogos pro Barcelona e perde os dois jogos pro Atlético. E aí? A temporada foi embora. A gente não pode. Cara, é lição. Tudo bem. Jogamos mal. Toda hora que foi perguntado por que o Flamengo jogou mal, ele veio. Não vamos ganhar todas. Responde a pergunta, irmão. Responde a pergunta. Tudo. Cara, eu entendo a parte que o Flamengo não é invencível. É óbvio que o Flamengo vai perder. A gente não torce por nenhum time do mundo. Isso é legal. É legal no contexto racional. Mas passar isso numa coletiva entristece. Desanima o torcedor. Porque acabou de acontecer uma derrota e tá tudo certo. Não. Perdemos porque jogamos mal, por conta disso, disso, disso. E vai ficar de aprendizado. Mas não. Sabe o que acontece? Vai perder com o Barcelona e vai vir com o mesmo discurso. Aí perde pro América Mineiro no final de semana e vai vir com o mesmo discurso. É essa a minha revolta. E alguns pontos eu não consegui. Eu tava querendo muito, enquanto ele postejava, eu tava querendo muito pegar a coletiva dele contra o Internacional, se eu não me engano. Foi 4x0 o Internacional no Maracanã. Vocês lembram que antes desse jogo contra o Internacional, o Renato assume contra o Defensa e Justiça. Só antes de ponderar qualquer coisa, eu não tô pedindo cabeça de Renato nem nada. Mas ele vai ter que ser criticado. Ele é o treinador do Flamengo. Pontual, ele tem que ser criticado, sim. Agora, antes do jogo contra o Internacional, o Flamengo toma de 4x0. É, o Flamengo fica uma semana cheia. É a primeira semana cheia do Renato Gaúcho. Ele pega uma sequência, Defensa e Justiça, duas vezes. Enfim, pega uma sequência de jogos, que é até muito boa. 5x0, 5x1 sobre o São Paulo. Parará, Pontoz. 5x0 sobre o Bahia. E aí vem a semana livre. E aí vem na coletiva. Pô, Renato, você teve uma semana livre para trabalhar o time e o time perde 4x0 para o Internacional. E aí ele contextualiza. Mas não quer dizer que o Flamengo ficou uma semana livre para fazer, que o Flamengo vai vir aqui voando. E hoje ele contradiz isso. Pô, peraí. Enfrentamos uma equipe, muitas vezes, que a equipe está descansada. Estamos em três competições. Porra, meu irmão. Me parece, sabe qual é? Se o Flamengo for eliminado da Copa do Brasil e Libertadores, vai sair o Massaraújo da terra e falar assim, que bom que a gente vai descansar. Porra, meu irmão. Você fala uma coisa, depois você fala outra. Ter tempo para treinar é bom? Se é bom, tem que ter resultado. Ah, não tem, não quer dizer nada. Ah, então quer dizer que se a gente enfrentar times que estão descansados, lembrar que o seguinte, só três equipes do Brasil ainda jogam três competições. Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Será que quando a gente enfrentar qualquer uma das equipes que não disputam três competições, vai ter sempre essa ponderação? É, parece assim, é aquele, parece que o brasileiro ainda não se acostumou que o ponto escorrido, todo jogo é uma final, né? É aquele jargão assim, ah, todo jogo é uma final. Mas como você não tem o ambiente de eliminação, né? Não é uma eliminatória. Então a galera, ah, não, beleza, perdeu aqui, eu posso recuperar o próximo jogo. Tem uma cultura assim, então a galera fala assim, ah, não, tudo bem. Então é o famoso perder é normal. Hoje o Renato traduziu o perder é normal para o Gaúcho, né? É o, ah, perdemos hoje, vamos perder outras vezes, né? Nenhum time é invencível. Claro que nenhum time é invencível, né? Mas ele diminuir a derrota hoje, é, 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 sabe? Ele, olha, não, tudo bem, aconteceu, sabe? É um famoso assim, acontece, né? Não aconteceu a derrota de hoje. A derrota de hoje seria isso que ele falou? Se a gente tivesse, pô, metido cinco bolas na trave do Grêmio, tivesse em cima do Grêmio, tivesse levado o cu do borde. Aí, aconteceu, é, é o acaso do futebol. Futebol é um jogo do cacete mesmo, nem sempre o melhor ganha. E a gente, pô, por mais que a gente pressionou, 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 a bola não quis entrar. Acontece, né? Realmente acontece. Mas enquanto o futebol prega essas peças, sei lá, a gente deu 20 chutes a gol. O Grêmio foi lá numa cabeçada do Borja, infelizmente, o Diego Alves não saiu do gol, o Léo Pereira se descuidou na marcação, pum, levamos um gol. Acontece. A gente perdeu hoje, o time não é imbatível, a gente vai perder outras vezes. Ele até poderia soltar essa pérola aí, né, essa maluquice que ele soltou. E a gente ia falar, cara, falou uma maluquice, mas o jogo de hoje é bem esse contexto. Mas não. O jogo de hoje tem várias preocupações pra gente. O jogo de hoje tem vários alertas pra gente. Tem vários pontos que a gente tem que ficar alerta. Tanto dentro de campo, com o Isla na lateral. Por que o Gustavo Henrique hoje não pode jogar pela esquerda, jogou tanto tempo? E hoje jogou o Léo Pereira. Será que quarta-feira vai o Léo Pereira? Léo Pereira hoje descolou da marcação do Borja e fez um pênalti infantil hoje. Meteu uma mão na bola ridícula dentro da área. É ele que vai pra uma semifinal de Libertadores? É ele mesmo? Ninguém fez essa pergunta também. Sabe? É ele que vai? É o René que vai na esquerda? O Andréas ganhou a posição do Thiago Maia aonde? Quando? Quando que aconteceu? Porque o Thiago Maia não teve oportunidade de ser titular nesse time. Porque assim que o Diego saiu, entrou o Andréas. O Thiago Maia não teve um jogo como titular desse time. Ele se machuca. Quando ele tá voltando, entra o Andréas. O Thiago Maia não foi titular desse time. E toda vez que entra, entra bem. Né? Hoje o time do Flamengo foi ineficiente. O time do Flamengo hoje inexistiu. O time do Flamengo hoje jogou com uma falta de intensidade que eu não vejo. Sei lá. 2016, 17. Assim. Pra ser legal. Pra ser legal. O Flamengo e São Paulo, de 2020, aquele último jogo, eu acho que a gente mostrou mais vontade de atacar os caras do que hoje. E olha que aquele jogo, nada deu certo. Parecia aquele jogo hoje. Só que hoje a gente tava num ritmo mais lento ainda. Sabe? Em nenhum momento a gente... Parecia que queria ganhar o jogo. É um jogo valendo, sabe? A liderança do campeonato. Porque a gente tava dependendo das nossas próprias forças pra ser campeão. E outra. Aí eu vou entrar na parte do Renato. Não precisa ter coletiva do Renato Gaúcho. Não precisa. É... O jogo é muito difícil. Eu converso com os jogadores. Vamos rodar o elenco. Uma final a cada três dias. E a gente não é invencível. Perdemos hoje e podemos perder amanhã. E acabou, cara. Ele não fala de parte tática. Ele não comenta a atuação de nenhum jogador. Pra ele, todo mundo foi bem. Ele tá sempre muito satisfeito com todos. Elogiei todo mundo no vestiário. Tô muito satisfeito com a atuação de todo mundo. Então não precisa ter coletiva, parceiro. Ele não abre. Ele não abre nada. E aí não é porque ele não sabe. É porque ele não quer. Gabriel Braga. Obrigado pelo superchat aí. Preocupante. Sei lá. Mas pareceu que o Renato não sabe criar alternativas pra fugir. De um esquema fechado. E que o Isla precisa... O que o Isla precisa fazer pra ir pro banco? Cara, duas grandes. Um comentário muito bom. E uma pergunta também eu vou passar pra tanto o Marcão quanto o Rodrigo. Renato, será que realmente o Renato não consegue criar alternativas pra um time que joga picado? Com um time que joga muito fechado? E parte dois. O que precisa mais pro Isla e pro banco que o Mateuzinho assumir a titularidade? Eu acho que ele consegue jogar com times que jogam picado. O São Paulo jogou assim. E a gente sofreu muito até sair o primeiro gol. Mas quando sai o primeiro gol, aí o jogo muda e a gente consegue desenvolver o jogo. Eu acho que o Flamengo é dependente muito do primeiro gol. Quando sai o primeiro gol, a gente... E aí a gente vai embora. Acho que até sair o primeiro gol... A gente depende demais do primeiro gol. A gente depende demais de sair ganhando. Esse jogo do São Paulo nem é um bom exemplo disso. Porque a gente sai perdendo. Mas consegue virar o jogo. A gente consegue um empate. E aí a gente começa a desenvolver. E a segunda pergunta era sobre o Isla e do Mateuzinho. A questão do Isla é o seguinte. O que ele precisa fazer pra sair? É bom que a gente não descubra. Porque o Isla já fez tanta... É bom que a gente não descubra o que ele precisa fazer pra sair. Porque senão ele vai cometer uma atrocidade dentro de campo. Então é melhor que a gente não descubra. A gente vem falando de Mateuzinho aqui. Pelo menos aqui no Zona Rubro Negro a gente fala do Mateuzinho há mais de um mês. Então assim... E o Isla não tem jogado tão mal como já jogou. O Isla já teve pior. Uma fase pior do que a atual. Mas o Mateuzinho realmente merece uma oportunidade de ser titular. Se a gente for falar daquela questão de meritocracia. Que a gente sempre fala aqui. O Mateuzinho já faz por merecer ser titular há mais de um mês. Muito bem. Rodrigo quer falar alguma coisa sobre isso ou não? Não. Concordo com o Marcão. Eu ia falar da questão do primeiro gol. Mas o que me coloca mais medo é o jogo de quarta. E aí se o Arrascaeta não voltar? Se o Felipe Luiz não voltar? Vamos fazer um desenho aqui? Esse é o time do Flamengo. Defensivamente esse é o time. Se não tiver uma aparição do Felipe Luiz. Não creio no Davi Luiz entrando. No meio de campo. Se o Diego também não jogar é Arrão Andréas Pereira. No meio de campo. Se não tiver Arrascaeta é o Vitinho. A única aparição que a gente pode ter é o Bruno Henrique jogando no lugar do Michael. São coisas que a gente fica sem resposta. Mas hoje no pré-jogo que a gente fez. A gente tinha alguns questionamentos. O Isla no Mateuzinho. E o Gustavo Henrique no Léo Pereira. A gente ainda falou. O Gustavo Henrique estava jogando melhor que o Léo Pereira. O Léo Pereira hoje falha. Será que para quarta-feira a gente vai de Léo Pereira? Ou vai de Gustavo Henrique? Eu iria de Gustavo Henrique. Ah, ele não quer jogar pela esquerda. Irmão, não tem outro. É você mesmo. Ou então troca. Coloca o Rodrigo Caio pela esquerda. Irmão, jogaram assim há pouco tempo atrás. E foram bem, não foram mal. E joga o Mateuzinho. Joga o Gustavo Henrique e o Rodrigo Caio. E aí, irmão, se não tiver o Felipe Luiz, aí eu acho que o Renato vai de René mesmo. E aí a gente vai ter aquele jejum e oração mesmo. Não vai ter jeito. O Arão dá para ir de Thiago Maia. Que eu acho que é mais seguro. É um cara mais defensivo. Um cara que tem um poder de marcação melhor. E é um cara mais intenso do que o Andrés. Pelo menos no momento. Dá para ir assim. E lá na frente, ele pode até tirar o Vitinho e colocar o Andrés mais avançado. Ah, ele não gosta. Irmão, é o que o Rodrigo falou, cara. Você não gosta, mas é uma posição que eu vejo que você pode render melhor. É um jogo. É um jogo. Você não vai ser titular aí, não, parceiro. O titular aí é o Arrascaeta. É ver o que vai acontecer com o Everton Ribeiro também para ver se reputera. E aí, lá na frente, eu acho que o Bruno Henrique volta no lugar do Michael. Aliás, o Bruno Henrique, é uma alegria ver ele em campo pela questão física, mas tecnicamente judiou da bola. Pura Canela hoje também. Não acertou nada. Mas está voltando e tudo bem. É uma alegria ver ele bem fisicamente. Ele vai para o jogo de quarta-feira, com certeza. Então, a gente volta a ter ali, pelo menos, o Bruno Henrique. Esperar para ver se o Arrascaeta vai ter condição de jogo. E mesmo assim, eu acho que ele não vai aguentar o jogo inteiro. Então, pelo menos ali, essa parte do meio para trás, eu iria com o Mateuzinho, o Gustavo Henrique e o Thiago Maia. Eu acho que é um time mais forte do que o que ele jogou hoje. Dá para fazer um time mais forte do que o que ele jogou hoje. Bruno, BBT. Renato perdeu esse jogo para usar a desculpa lá na frente que o brasileiro está difícil e vai focar nas Copas. Olha aí o que eu falei, Marcão, Rodrigão, da minha percepção sobre a coletiva hoje, principalmente, desse negócio de perder no ponto de corridos. Para ele, o Renato, ele parece muito um técnico copeiro. E ele não está acostumado a fazer campeonatos de ponto de corrido. E que, meu irmão, principalmente no Brasileirão, em que você tem adversários como o Atlético, como o Palmeiras e outros tantos, cara, você não pode perder partido e achar que é normal. Não pode. Já de cara, não pode. Mas é engraçado como, para mim, isso está um pouco associado, de repente, mentalmente, psicologicamente, no Renato com relação ao ponto de corrido. Não sei se vocês concordam. Eu sempre tive uma opinião sobre o Renato. Eu sempre tive. Para mim, é um malandro. Cara, entre nós, o que dá menos trabalho? Ganhar. Tudo tem trabalho, tá? Tudo tem trabalho. Ninguém ganha Libertadores só com malandragem. Ninguém ganha a Copa do Brasil só com malandragem. Mas o que dá menos trabalho? É a porra da gente. É o atalho. É aquele negócio. Você estuda para fazer uma prova. Estuda para... Seis meses, você quer estudar seis, sete meses para fazer uma prova. Ou, de repente, tem um atalhozinho aqui, uns macetes. Tem umas questões que você sabe. Eu acho que é isso. Ele sempre foi malandro. Não é porque ele não tem capacidade, de repente, de chegar numa frente de um campeonato brasileiro. Mas é aquele que é a malandragem. Aí você pegar as campanhas dele em brasileiro e as campanhas em Copa, você vai ver que ele sempre focou mais em Copa. Só que aqui no Flamengo, ele não pode falar isso. No Grêmio, ele podia. Ah, porque a torcida do Grêmio comprou o negócio do copeiro. E tá tudo bem. Aqui, meu irmão, aqui não dá. Ele tem que saber onde ele tá pisando. E ele deveria saber, né? Até porque já foi jogador daqui. Três destaques positivos na partida de hoje, que pra mim vai ser difícil. E três destaques negativos também. Podendo, de repente, a gente fazer uma primeira rodada só dos positivos. Depois a gente vai pro negativo, porque negativo tá mais fácil hoje, né? Vai sobrar negativo e vai faltar positivo. Começa aí, Rodrigão. Começa aí, começa aí. Rodrigo Caio foi o menos pior de todo jogo. Você sente como é o que ele tá? Zero? Coloco o Everton Ribeiro, que eu acho que tá em crescimento. Hoje esteve abaixo da média, mas ainda, pra mim, foi um dos caras que criaram alguma coisa. E pra colocar mais um... Cara, complicado. Mas eu vou de Matheusinho. Pra mim, entrou, eu senti um fresco ali na lateral direita. Pra você ver como é que tá bem ruim hoje. Eu queria fazer uma provocação ao Rodrigo antes de marcar um. Claro. Diego Alves, você não vai dizer? Não. Pra mim, eu até botaria como pior. Eu vou botar como um dos três piores. O cara pegou um pênalti, bicho. Mas aí, o jogo foi um a zero. Vai lá, vai lá. É uma provocação, tá, gente? Não precisa me xingar, não, tá bom? Não sei se eu colocarei ele nos piores, mas nos melhores também. Nos piores, eu não sei se eu coloco, mas nos melhores também. Eu acho que o pênalti salvou ele da lista dos piores na minha. É, é. Mas dos melhores, o Rodrigo Caio, com certeza, pra mim, foi o melhor do jogo. E o Everton Ribeiro também. O terceiro, eu tava na dúvida entre o Pedro e o Matheusinho. Eu acho que o Pedro entrou bem também. O Pedro tenta ali, pelo menos, dar um combate ali. Mas eu vou ficar com o Matheusinho. Acho que o Matheusinho participa mais do jogo. Até porque a bola chegou pouco no ataque. Então, eu vou ficar com a mesma lista do Rodrigão. Eu vou começar com a lista dos piores, então, Rodrigão, já que você começou com a dos melhores. Os piores, pra mim, o Léo Pereira tá envolvido nos dois lances capitais do jogo. No gol e no pênalti. É. É muita gente, cara. É muita gente pra colocar como que, ó. Eu vou colocar o Renê e o Isla. Vou colocar os três. Léo Pereira, Renê e Isla. Pô, o Renato Gaúcho não pode ficar de fora. Não pode. Pelo que fez em campo e depois na entrevista. Ele não pode ficar de fora. Deixa eu botar quatro, porque não tem como. Não, tudo bem. Não tem como. Quem sou eu? Ele não pode ficar de fora. Cara, eu nem coloco o treinador, porque... Senão, tem treinador aí que eu ia botar direto. Mas, é... Eu nem coloco. Pra mim, o Renato foi o pior disparado num contexto geral. Mas, da galera em campo, o Isla, pra mim, teve uma bola que lançou, cá entre nós, lançou, ele apareceu na cara do gol, ele domina e quando ele tem que engatar a segunda, ele engatou a primeira, quando ele tem que engatar a segunda, o cara já tá nele. Você vê como é que... Parece um... Em alguns momentos, parece o Isla um ex-jogador em atividade. Parece que eu tô vendo um futebol master com o Isla. Eu coloco o Isla, é... Coloco o Gabigol, porque é o segundo jogo ruim do Gabigol, furou uma bola. Eu espero mais a perspectiva em relação à expectativa, na verdade, em relação ao Gabigol. É sempre grande, mas uma vez, pelo segundo jogo seguido, ele decepcionou. E eu vou de... Cara, eu vou no Diego Alves, mas é mais um símbolo de um... Pra uma crítica, tá? O Léo Pereira, eu achei que o Léo Pereira jogou bem, tirando os lances capitais que acaba definindo o jogo. É basicamente isso. Mas eu vou substituir o Léo Pereira pelo Diego Alves. A gente não pode encarar como normal um goleiro que não consegue sair com a bola, não consegue sair na bola. Isso seja... Já ficou frisado lá no jogo contra o Internacional na arrancada do Tyson, ele não consegue sair com bola rasteira e ele não consegue sair com bola pro alto. Vai ficar sempre dependendo do corte de zagueiro. Hoje, falhou o Léo Pereira, mas possivelmente se o Diego Alves sai ali, pega da onde o Borra cabeceou, parceiro. Pega da onde o Borra cabeceou, se ele sai pra abafar, se ele sai pra abafar, no mínimo, ele atrapalha o Borra. Então, fica aqui minha crítica do Diego Alves. Pênalti, eu sei que ele pega. Se tiver uma disputa de pênalti, eu fico super seguro. Mas durante o jogo, vem cometendo erros que eu sei que é ocasionar... A causa é por conta do problema físico dele. Bruno Carvalho mandou um superchat aí perguntando pra vocês. Vocês acham que o Gallo ainda vai perder quatro ou cinco partidas nesse Brasileirão? Cara, pode perder. Você acha que o Flamengo ia perder pro Grêmio? Você achava? Pois é. Pô. eu vou ser bem sincero, eu acho que pra essas duas equipes, Flamengo e Atlético Mineiro, vai depender muito do que vai acontecer, como a equipe vai reagir aos jogos de eliminatórios. Se o Flamengo bater na madeira ou o Atlético for eliminado da Libertadores, quanto que essas equipes vão reagir no Campeonato Brasileiro? e se ganhar, não, se ganhar, você lembra do discurso do Renato Gaúcho, né, lá em 2008, com a final, não era nem o título, com a final do Fluminense onde ele fala, vou brincar no Brasileiro. Então tem que ver como as equipes vão reagir, tanto a um possível título, como a possível final, ou de repente uma possível eliminação, como as equipes vão reagir. Eu já criei uma história na minha cabeça. Fale. Palmeiras vai ganhar o jogo do Atlético de 1 a 0. Aí o próximo jogo do Atlético é contra o São Paulo. O São Paulo vai ganhar do Atlético. E o Cuca vai se perder, vai perder o time nesses dois jogos. Nesses dois jogos, Palmeiras e São Paulo, vai perder o Atlético. O Atlético vai entrar numa crise. O Flamengo vai chegar nesses dois jogos. Aí o Flamengo vai começar e aí o Cuca vai virar o Cuca de novo. O ônibus não pode dar ré. E vai virar aquele negócio lá e aí a gente vai chegar. Se eu estivesse vendo isso de uma forma neutra e eu tivesse que apostar um dinheirinho, estou sendo bem sincero, se eu pudesse apostar um dinheirinho, eu apostaria que o Flamengo era campeão da Libertadores da Copa do Brasil e o Atlético do Brasileiro. Seria a minha aposta. Até porque eu técnico do Renato Cavalos, né? Até porque eu técnico do Renato Cavalos. Vou dizer o negócio, cortes do Zona. Previsões de pai Marcão e pai Bigode. Sonhei com o Zona. É, mas... Bom, vamos lá. Alô, tipo... Não criei isso na minha cabeça, né? Criei isso na minha cabeça. Doe. Tchau, tchau.